Regina, a senhora Constança Monterrubio acabou de chegar, marcou hora com você. Manda ela entrar, por favor. Senhora Monterrubio, por favor, pode entrar. Obrigada. Bom dia, sou Constança Monterrubio. Regina Soberon, prazer em conhecer a senhora. Sente-se, por favor. Obrigada. Me chame de você. Estive lendo sobre o seu trabalho. Estou interessada em que a empresa da minha família faça doações anuais a esta instituição. Muito obrigada por ter escolhido nossa instituição. O trabalho que fazemos aqui é muito importante. Ajudamos a milhares de mulheres. Bom, esperamos que essa relação que começa hoje traga muitas coisas boas a todas. Trará, sim. A ideia é que as mulheres sintam o apoio incondicional de outras mulheres que têm dúvida se querem ficar ou não com seus bebês ou colocá-los para adoção, que tenham um tempo para se envolverem com eles. Tentamos com que as mães fiquem com seus filhos, que são o maior tesouro que a vida pode nos dar. Também acho. O que eu teria dado para ter vivido essa bênção da maternidade. Nunca pude ter um filho. Eu admiro o esforço de vocês para que as mães não abandonem seus filhos, sem importar as circunstâncias. É por isso que temos desde uma boa creche até diferentes cursos para que essas mulheres possam ganhar a vida honestamente, sem descuidar dos seus filhos. Isso mesmo. Temos cursos de costura, culinária, informática, de alfabetização. E todos os professores são voluntários. Eles doam seu tempo e sua sabedoria. Além das doações, precisamos de gente comprometida que queira servir os outros. Ai, e para mim seria perfeito se me ajudassem no curso de culinária. Estou à frente. Mas a verdade é que eu não sou nada boa cozinhando. Não acredite. Este curso tem muita procura. Mas há tanta coisa para fazer aqui que a realidade é que não estamos dando conta. Então já está decidido. A partir de hoje, contam com uma nova voluntária para o curso de culinária. Obrigada, Constança. Não sabe o bem que vai fazer a todas essas meninas. Acho que elas vão beneficiar mais a mim do que eu a elas. Estou muito impressionada com o trabalho que fazem. Obrigada por me contagiarem com entusiasmo e me aceitarem aqui, na Casa da Esperança. Eu que agradeço. Espero que este seja só o início de algo fantástico. Claro que sim. Perdão, bom dia, bom dia. Jerônimo, que prazer. O prazer é meu. Como vai? Jerônimo. Regina, tudo bem? Jerônimo Linhares, como vai? Sou Constância Monterrubio, muito prazer. Não, o prazer é meu. Como vai? Ela é uma nova voluntária da instituição. O Jerônimo é um dos nossos colaboradores mais comprometidos, apesar de viver fora do país. E também é um grande amigo. Um grande amigo mesmo. Perdão, mas o seu sobrenome é Monterrubio, não é? Sim, Monterrubio. Olha que coincidência, porque chegou agora do exterior um grande amigo meu. E eu estava até falando no telefone com ele. É o Matias, meu sobrinho. O Matias é seu sobrinho? Sim. Olha só que coincidência, não é? O Matias acaba de voltar do exterior depois de 15 anos morando lá. Estamos felizes por finalmente ele ter voltado. Eu imagino. Que coincidência que você e o Matias se conheçam. Não, não, não. E aliás, como eu disse, nós somos muito bons amigos. Mas que mundo pequeno. Eu também acho, né? Olha só, eu trouxe a doação deste trimestre. Ontem eu esqueci de entregar. Obrigada, Jerônimo. Você é muito generoso. As moças também vão te agradecer. Mas olha, me conta de onde você conhece o sobrinho da Constança. Na verdade, quando eu fui para o exterior fazer o meu doutorado, eu também dei aulas na universidade onde o Matias estava estudando. Aí nos conhecemos e... Olha, na realidade eu o conheci um pouco antes de iniciar as aulas e aí nos tornamos muito bons amigos. Ele é mais novo que você? Sim, sim. Ele é bem mais novo. E pelo que eu sei, a família dele é da alta sociedade. É o que parece. Aliás, a Constança deixou uma pasta com a Inês. Deixa eu pegar. É uma pasta onde vêm todas as empresas que pertencem aos Monterrubio. E na verdade eu fiquei muito impressionada. Ela é uma mulher tão simples que nem parece que é tão rica. Bom, o Matias é igual. Eu gosto muito dele. Olha, aqui diz que o corporativo se chama Empresas Monterrubio. A qual pertencem Exportações e Importações Imperador, Artigos Nova Visão, Sanches e Associados... Exportações e Importações Imperador? Sim, por quê? Olha, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que o meu irmão Rafael trabalhou para essa empresa antes de ter o próprio negócio. Mas me diz, eles importam e exportam vinhos? Peraí, deixa eu ver. Sim, importam e exportam vinho para o mundo todo. Tá. Ah, sei. Dá uma olhada aqui, todas as empresas que tem. Deixa eu ver. Tanto tempo convivendo com o Matias e eu nunca imaginei que o meu irmão trabalhasse numa das empresas dessa família.